Escreve-se, youtube.com.br, aliás tu tá novinha, pode copiar Tu vai senta na, oi do meu mano, Samangão, então Senta na piroca, senta na piroca, novinha da mangueirinha Eu sei que você gosta, senta na piroca, ai Senta na piroca, novinha da mangueirinha Eu sei que você gosta, puta que pariu Vai sentando no fuzil, puta que pariu Vai sentando no fuzil, eu sei que você gosta Eu sei que você gosta, puta que pariu Respeitou o bosta, respeitou o bosta Respeitou o bosta, olha só, olha só Depois que senta na pica, tu vai ganhar uma lola Depois que usa lola, você não perde a linha Antes de mamar meu pau, toma aqui uma balinha Ela não pode me ver, que ela sou a calcinha Hoje eu vou comer, a rina da mangueirinha Hoje eu vou comer, a rina da mangueirinha Olha só, presta atenção, que o bom dia eu tiro só Se tu senta na piroca, ganha um frasco de laló Daniel que me falou, e avisa eu pras clientes Depois que mamar o patrão, você vai mamar o gerente Opa, porra, tô na moral que eu tô que tô Tu não pode esquecer, depois que mamar o vapor Depois que mamar o vapor, olha só que é realidade Esquece, se o mundo combate, aliás, tu tá novena Pode copiar, 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 copiar Você vai mamar o DJ Daniel Você vai mamar o DJ Daniel Essa é a Divulga BR, a melhor não se discute Rafael e Daniel, os princesos do Youtube Claro que é porra! Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer